No ano passado, nesse mesmo período, o José Pedro, de 4 anos, foi acometido por uma gripe severa. O susto fez com que a Renata ficasse mais atenta a possíveis sinais e sintomas da doença. Tem que ter muito cuidado, sempre tem que estar prestando atenção, fazendo ambulização, né? Tomando vitamina C, né? Todos os dias, pela manhã, eu sempre dou pra ele. É, só que no dia a dia é quase impossível não ter contato com alguém que esteja gripado, por exemplo. Nessa época, quando as chuvas se intensificam, muita gente acaba adoecendo, o que aumenta as chances de transmissão, o que pode ocorrer dentro de um coletivo, onde vários usuários respiram o mesmo ar. A Márcia, devido a baixa imunidade, gripa com frequência. A minha imunidade é baixa, mas eu começo a tomar vitamina C, quando chega no tempo chuvoso, pra não gripar. E eu tenho alergia a sinusite e... Aí tudo isso acaba contribuindo. Sim, bem rápido. Redobrar os cuidados com a higiene, principalmente ao utilizar o transporte público, pode evitar a contaminação por doenças virais, como a gripe, a meningite e a pneumonia. Se estiver tossindo, espirrando, usar um lenço de papel descartável, descartar no lixo, higienizar as mãos, porque o grande problema nem sempre é a transmissão pela fala, pela respiração, pelo espirro. É exatamente a mão suja. E a gente pega na catraca, pega na maçaneta da porta e acaba deixando os nossos bichinhos, os nossos germes lá. Especialistas no assunto orientam que, além de manter bons hábitos de higiene como forma de evitar qualquer contaminação de doenças, é extremamente importante que a população esteja atenta ao que consome. Se hidratar de maneira adequada e comer alimentos saudáveis são fundamentais para melhorar a resistência física. A alimentação saudável é fundamental. Então, frutas, verduras, principalmente de cor escura, nós temos aí a nossa vinagreira. Então, não podemos esquecer também desses cuidados com as crianças e idosos. Dona Francisca tem 85 anos. Perguntei o segredo da disposição e da boa saúde. E ela foi categórica. Eu tomo sabe o que para gripe? Chá de erva doce. Duas vezes ao dia. Eu não bebo água gelada, eu não vivo pegando poeira, eu não vivo em agitação de gente.